Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta. Troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na Rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na Rua Irineu Cebils, 299. TAPES, 299. E o nosso dia, eu fui prefeito de São Lourenço, agora sou deputado estadual, e a nossa vinda hoje, no passado nós tivemos em duas audiências públicas aqui na Câmara de Vereadores, tratando de segurança, tratando da questão de drogadição, e hoje nós tivemos toda a tarde de trabalho aqui, primeiro visitamos o nosso Banco do Sul, nós coordenamos uma frente parlamentar na Assembleia Legislativa que busca mobilizar a sociedade, esclarecer a sociedade da importância do Banco do Sul público, e estamos fazendo uma grande mobilização estadual no sentido de defender o nosso Banco do Sul contra a privatização. Também estivemos com o prefeito Silvio, tratando das obras de duplicação da BS116, nós coordenamos na Assembleia uma frente parlamentar que mobiliza um debate e mobiliza politicamente a região para buscar com que o governo federal aplique mais recursos na obra, para fazer com que o governo do estado assuma uma fala positiva e reivindique essa obra também, junto ao governo federal. Também com o prefeito Silvio nós tratamos sobre a questão da pesca do bagre, da pesca da tainha, que tem uma repercussão importante aqui nos pescadores aqui do município de Etapes, e agora daqui a pouco a gente vai se reunir com os pescadores para fazer uma avaliação de a quantas anda a questão da proibição da pesca do bagre e a quanto que anda a questão da tainha, que a gente teve um avanço muito positivo na semana passada com relação à portaria interministerial. E também vamos falar com eles a respeito da mobilização contra a reforma da Previdência Social, que os pescadores artesanais, agricultores e mulheres serão muito atingidos com essa reforma, caso venha a ser aprovada. Deputado, justamente sobre essa questão estadual que eu gostaria de ver com o senhor, que Etapes hoje está indo na contramão de muitos municípios e fazendo carnaval, diferente de muitas outras cidades. E também indo contra alguma coisa que está sendo imposta pelo governo do estado, de uma grande crise e de que ninguém pode investir em mais nada da área cultural. Como é que o senhor se posiciona em relação a isso? Olha, eu quero cumprimentar aqui a cidade, a sua população e o governo, porque é o seguinte, infelizmente o estado do Rio Grande do Sul, pelo seu governo estadual, tem assumido um discurso muito ruim para o estado, que faz muito mal. Nós vivemos sim um momento de dificuldade, nós temos uma dificuldade financeira que é fruto de uma crise muito grande e também fruto de uma grande luta política daqueles que quiseram derrubar um governo e através da justificativa de uma crise implementar reformas só no campo da retirada de direitos e conquista dos trabalhadores. E o estado, infelizmente, assume esse discurso de um estado quebrado, de aqui nada vai funcionar, fazendo um discurso negativo que não empolga ninguém e que afasta investimentos, que deprime a sua população e um governo estadual que não busca soluções positivas, mas sim pelo campo do entreguismo, pelo campo que não é o campo que a gente sabe que dá certo. O estado já viveu, no tempo do Brito, exatamente uma política semelhante que o estado quer aplicar agora com o governo Sartori. Então, nós precisamos preservar a cultura, valorizar os eventos que as cidades têm, isso promove as cidades, isso se envolve, a população atrai turistas aqui para a TAPES. Eu tenho certeza que o gasto que vamos ter no carnaval do investimento muito mais vai entrar pelas pessoas que vão circular aqui, que vão gastar aqui na cidade, que vão movimentar e vão levar o nome da cidade. Portanto, eu sou favorável, acho que nós não podemos cair nesse discurso derrotista. Nós temos que ir numa visão de enfrentamento das dificuldades e não de se acomodar e se aniquilar a partir de um momento de dificuldade que nós estamos enfrentando, senão nós vamos nos tornar grandes derrotados nessa peleia toda. Legenda Adriana Zanotto